E shoppings de São Paulo registram queda de 25% no número de frequentadores por causa dos rolezinhos. A Associação dos Logistas de Shoppings quer que o governo crie espaços apropriados para que os jovens realizem esses encontros. Quem costumava ir aos shoppings agora pensa duas vezes antes de decidir pelo passeio. Tudo por causa do rolezinho. É uma coisa que atrapalha a vida das pessoas. Eu acho que a manifestação deve ser feita num lugar adequado. Eu tenho um filho de 16 anos. Não permito porque a educação vem de berço. Está faltando pouco mais de educação. John já até participou de um desses encontros. Se você vê que a pessoa não está gostando, você tem que parar um pouquinho. Porque senão fica ruim para você e, sei lá, é bom ser legal com as outras pessoas também. Durante uma coletiva nesta quarta-feira, o presidente da Alshop, a Associação Brasileira de Logistas de Shoppings, explicou ser contra os rolezinhos por questão de segurança e não preconceito. Que não tem segregação nenhuma, que os shoppings estão abertos a toda a população. Todos eles podem participar de uma forma ordenada, como sempre participaram. E a gente entende que esses jovens querem o seu espaço, os jovens querem poder ter o seu momento de extravasar as suas alegrias. Apesar de dizer que os shoppings não são contra nenhum tipo de público, o presidente da Alshop disse que os estabelecimentos continuarão a fechar as portas caso os grupos sigam marcando eventos dentro desses locais. A associação já se reuniu com o governo do estado e com a prefeitura de São Paulo para pedir que os poderes públicos disponibilizem áreas para os rolezinhos, fora dos shoppings. Eu tenho certeza que a sensibilidade das autoridades vai arrumar esse espaço e com certeza nós vamos atender a expectativa de todos esses adolescentes para que eles tenham o seu momento de extravasamento, possam ter o seu baile funk, seu relacionamento e possam também entrar no shopping de uma forma não coletiva, mas de uma forma individual para a gente atender todas as comunidades. O prefeito Fernando Haddad anunciou esta semana que os CDCs, clubes da comunidade, ficarão à disposição da população. O professor de Ciências Sociais Aplicadas da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Alcadipani, chegou a escrever um artigo sobre o assunto. Eu acho que, por um lado, a Alshop tem o direito de decidir que elas vão fechar os estabelecimentos quando houver os rolezinhos, por outro, isso soa um pouco como preconceituoso. E, por fim, eu acredito que essa atitude da Alshop está fazendo muito mal para a imagem dos shopping centers, porque os shopping centers estão aparecendo agora para a população como um comércio que tem um grande preconceito contra as pessoas que vão lá. E o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, comentou a declaração feita pelo presidente da Alshop, a Associação Brasileira de Logistas de Shopping. Haddad disse que há exagero na reação de entidades comerciais contra os rolezinhos. Haddad também disse que irá assinar até o fim desta semana um decreto para permitir que a gestão do CEL, Centro de Educação Unificada, seja feita de forma conjunta entre as secretarias municipais. O objetivo é que estes espaços tenham maior oferta de atividades culturais.